Tartaruga Ninja, mais conhecido como Mbappé. Ele é um pouco polêmico, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas uma coisa temos que falar a verdade sobre ele. Ele é bom de bola. É um dos melhores do mundo. Fato. E achei um vídeo interessante aqui, rapaziada. Mbappé gols do level 1 ao level 100. Então vamos ver, começando com 1. Ah, tenta parar o homem. A arrancada dele é diferente. Gol. Sempre na velocidade, né? Mandou lá no ângulo. Esse aí só o level 5, tá? Level 8. Não, aí levou sorte. Não, beleza. Aí ele foi esperto, né? Que o goleiro meio que pensou, não, ele tá sem ângulo. Ele não vai bater aqui no cantinho, então vou fechar a área, né? Pra ele não fazer o cruzamento. E aí ele meteu ali, tudo bem, mas antes foi sorte. Level 10. Ele faz isso muito, né, mano? Ele corta pro meio, e aí o pessoal pensa que ele vai dar um chute aberto, ele chuta fechado. E faz o gol. 13. Corta e bate no canto, no canto do goleiro. Agora ele bateu aberto. Golaço, né? Passe do Messi. E os dois zagueiros fechando, mano. Teve gol mais bonito que esse já nesse vídeo, né? Mas tudo bem, level 20. Esse foi bonito. Esse foi bonito, tá? Meteu uma cavada linda. Fala dele agora. Fala do Tartaruga Ninja. De esquerda, de primeira, bonito também. Level 25. Esquerda, no ângulo. Cara, é engraçado que esse vídeo aqui, ó. A gente já viu alguns gols, já tá no level 25. A maioria deles contra-ataque fatal. Mano, Mbappé botou na frente. Tem que... Tem que orar e pedir pra bola não entrar. Porque o maluco é brabo nessa... Nessa característica, né? Ó. Esse jogo ele acabou com o Barcelona, né? Tudo bem que o Barcelona está acabado de algum tempo. Mas esse jogo ali ele acabou com o Barcelona. De longe, tá? Mas bateu forte. Bola no chão, quicando. Difícil pro goleiro. 32. Ó. Hum... A bola... Mano, ele tratou a bola com carinho ali. De novo. De novo, né? A gente vê... A maioria dos lances, né? Ele não é... Não é que ele não é habilidoso, tá? Mas, por exemplo, ele é meio que do drible corte e chuta. Ele não é aquele cara, tipo assim... Tu pega um Neymar da vida que pedala. Sabe? Faz uns lances mais plásticos. Não que não são bonitos os gols. Mas... Ele é mais isso, ó. Domina, corta, chuta ou domina e chuta. E caixa. Level 40. Cara, aí você foi... Nossa Senhora. Aí ele balançou. Ai. Balançou pra um lado, pro outro. E aí... Não precisava ser mais ignorante, né? Bola no ângulo, mas tudo bem. Bomba de esquerda. 43. E aí fica no ar, né? Mbappé, será que vai pro Real Madrid, rapaziada? E se ele for pro Real Madrid, como é que vai ser esse time, hein? Tem Rodrigo, Vini Jr. na frente. Vai ter Mbappé também. Quem vai ser o reserva? Olha a bola do... Cara... Ele tem essa facilidade de pegar essa bola de primeiro também, vindo de trás, assim, né? Vindo de trás dele a bola. E é um 3 gols dele que a gente vê assim. Os 3 gols. A arrancada dele é tão ignorante que ele dá um passo na frente e ele deixa as 3 pra trás ali. Uma distância incrível. Tabelinha. Toma. Golaço, hein? Já era, filho. Toma. Otamente, tipo, levantou o braço ali, tipo, pá. Filho, não dá. Foi você que errou, inclusive. Nossa. O goleiro só torce. Tipo assim, já era. Mas não dá, mano. Golaço. Mais uma, né? Essa batida dele também é muito apelona. Essa batida aí, ó. Com curva, assim. Cara, absurdo. Absurdo. Nem Mbappé quando eram amigos. Ou fingiam que eram, né? Mas hoje a relação é... Vamos dizer assim... Complicada entre os dois. Deixou no chão. Ele no Mônaco ainda, ó. Cara, ele era novinho, tá? Sem chance pro goleiro. E o Borussia que tá na final de Champions. Mais uma de primeira, hein? O cara manda bem pra caramba na bola de primeira. Geralmente, se é um chute assim, meio que rasteiro, ele acerta, velho. 63, Chaves-Simmons, Mbappé. Ah, meu goleiro. Não tem o que fazer, não. O Di Maria carregando. Cara, impressionante. A passada dele é muito larga, né? Ele dá umas passadas... Olha isso, mano. Já era, filho. Messi pro Mbappé. Essa batida dele é muito braba. Ai. Toma. Dois no chão. Toma. Vai ser correria? Vai ser correria. Já botou na frente. Coitado do zagueiro, mano. Ai. Cavadinha. Cavadinha fatal. Sérgio Ramos. Olha o lançamento do Sérgio Ramos. Toma. Ó, mano. Ele pega muito bem essas bolas de primeira. E é difícil, porque ele tem que ter o time da bola perfeito. E ele tem que acompanhar, porque a bola vem de trás dele, tá ligado? Não é como se você estivesse esperando uma bola vindo de frente, que já é difícil você acertar um chute de primeira, né? Mas a bola vem de trás. Então, mano, você tem que acompanhar a bola vindo, ter o time perfeito. E ele... A gente já viu aqui uns 5 gols dele dessa maneira. Ai, é mais uma. 73. Impressionante. Ai, coitado do lateral. Nossa Senhora. Parece que ele tá editado no UFC, tá ligado? Parece que tá tudo 99. Goleiozinho também, fala do Mbappé. Não teve nenhum gol que a gente viu aqui driblando o goleiro, né? 78. Pedaladinha. Meu goleiro, meu goleiro, meu goleiro, meu goleiro, meu goleiro. Mais uma daquela. Deixou ele bater assim, já era. Ou então, quando ele corta pro meio, ele chuta no canto do goleiro, também é perigoso demais. Mas essa daí é linda. E agora? Bizarro, parece que tá jogando contra o Amador, né? Às vezes. Dominou. Nossa. Que golaço. Domínio dele, chutaço também. Absurdo. Absurdo. Toma. Cara, muito curioso. Se ele realmente fechar com o Real Madrid, como ele vai render no Real Madrid? Porque ele é muito brabo, mano. Ele é muito brabo. Toma. Olha, mais uma dessa, hein? Dominar e bater assim, é com ele, cara. Absurdo. Quase que rolou um C ali. 89. Estamos chegando no top 100. Uuuuh. Pancada. Entortou. Toma. E agora chegamos aqui no 90. Mais uma daquelas. Messinho foi até cumprimentar o homem. Toma. 91. Nossa Senhora. Se fosse no UFC, ele teria um playstyle plus de chute colocado dessa maneira aí, ó. De novo. De novo. De novo. Já. Ah, agora meteu no canto do goleiro ali. Golaço. Mas deram espaço pra ele, hein? A zaga vacilou. Ficou feio pro zagueirão, hein? Tentou até fazer pênalti, mas já era. 94. Contra o Real Madrid esse gol aí foi um absurdo, né? Ele tira do Militão e do Vasquez e ó, toma. Nossa Senhora. Ele armou pra dar esse chute aí, mano. Tem que fechar o ângulo dele. Tem que chegar com o carrinho pra... Pra bloquear. Porque o homem faz o arco e é uma beleza, ó. Escapou fácil. 96. Ai. Zagueirão. Quase que o zagueirão caiu, mano. 97. Copa do Mundo. Final da Copa. Mais uma bola de primeira que vem meio que de trás. Essa não veio tanto de trás, mas veio um pouco, né? Vem meio que de lado e de trás. É um Mbappé surreal. Só vendo pelos gols aqui mesmo. O cara é absurdo, mano. Absurdo, absurdo, absurdo. Colocadinha. Coisa linda. Coisa linda. Tortou um, dois. Toma. E esse ano vai ter Eurocopa, hein? Vamos ver como é que vai sair. Chilin e Mbappé na Eurocopa também. Esse ano promete. Esse foi o 99. Tem um 100 aqui, ó. Ai. Nossa Senhora. Toma. É. O homem é brabo. O Tartaruga Ninja é diferente, mano. Tô muito curioso mesmo pra ver se ele vai pro Real Madrid. Se ele for pro Real Madrid, como é que vai encaixar esse time. Futebol é indiscutível. É o que eu falei. Tem gente que não gosta dele, tem gente que gosta, né? Mas assim, futebol não dá pra discutir. O cara é diferente. É um dos melhores do mundo. Fato. E se ele for pro Real Madrid, encaixar bem ali. Tem tudo pra buscar uma bola de ouro, hein? Essa temporada aqui tem que ser o Vini Júnior. Deixando claro aqui. Mas vamos ver como é que vai ser o Mbappé aí. se ele for pro Real Madrid numa próxima temporada. É isso. Tamo junto. E até mais.